O prazo para o eleitor ficar em dia com a Justiça Eleitoral termina no dia 8 de maio. Na região do Vale do Aço, em algumas cidades, os cartórios têm horários especiais para atendimento. A dona Maristela morava em Braúnas e se mudou para a Ipatinga. Para não ficar sem votar nas eleições municipais no dia 6 de outubro, providenciou a transferência do título de eleitor. A gente deve votar, né? Porque a gente tem que escolher o candidato da gente, aquele que possa ser o melhor, né? Assim que eu penso. E ver se a cidadania é importante? Isso é importante, muito importante. O prazo para emitir o título de eleitor ou regularizar qualquer pendência com a Justiça Eleitoral vai até o dia 8 de maio. Após essa data, o cadastro eleitoral estará fechado para a organização das eleições municipais deste ano e o eleitor fica impedido de votar em outubro. Nós já temos aí desde o começo de janeiro, né? Uma busca pelo eleitorado ao serviço da Justiça Eleitoral. Então, com a aproximação do prazo final do dia 8 de maio, né? Prazo estabelecido no calendário eleitoral para aquela pessoa que precisa de tirar o primeiro título, fazer alguma modificação no seu título de eleitor, como acrescer o nome de casado, retirar o nome em virtude de uma separação ou divórcio, transferir o domicílio eleitoral de um município para outro e aquela pessoa que deseja também fazer a regularização, pois estava no estrangeiro, né? Estava em viagem ao exterior quando de eleições anteriores ou por algum motivo diferente desse, deixou de votar em algumas eleições. O atendimento é feito por agendamento no site do Tribunal Regional Eleitoral. Mas há situações, como o cadastro da biometria, que precisam ser feitas presencialmente em um cartório eleitoral. É preciso levar um documento original com foto e um comprovante de residência. Adolescentes com 15 anos ou que completem 16 até o dia das eleições podem ir sem o responsável. Jovens que já completaram 18 anos precisam levar o certificado de alistamento militar ou carteira de reservista. Aqui no cartório eleitoral de Ipatinga, a média é de 180 atendimentos por dia. A maior demanda é pelo primeiro alistamento, o que significa a maior participação do eleitorado jovem. Agnos tem 18 anos, ele trabalha e estuda. E este ano vai participar da escolha de prefeito e vereador nas eleições de outubro. Para ele, os jovens têm muito a colaborar com a política do país. Querendo ou não, você vai estar ajudando de alguma forma, né? Você acha que o jovem precisa participar? Precisa. O jovem tem muita palavra no meio da população para poder fazer as coisas, sabe? Tem importância, sim. Querendo uma rapaziada mais nova, tem muita coisa para falar. E para atender o eleitor, o cartório de Ipatinga ampliou o atendimento. Então, nós estamos com um novo horário aí, né? Os dias de semana estamos atendendo de 10 às 18. E no final de semana estamos realizando plantões até o dia 8 de maio. No final de semana, o cartório eleitoral aqui de Ipatinga, que atende Ipatinga, Santana do Paraíso e Pabibugri, está funcionando aí de 8 até as 18 horas, né? No horário bastante amplo para atender essa fatia da população. E nós solicitamos, né, a população para que compareça, em especial nos finais de semana. Há uma estrutura montada aqui com servidores a posse, né, para bem atendê-los aí de forma ágil e célere, para que todos não tenham que enfrentar filas, né, ficar debaixo do sol. E nós convidamos que todos aqueles que necessitem, nesse momento, via o cartório, usem também os plantões. Nós estamos aqui à disposição da população. E nós vamos lá.